Vamos lá, prepara aí DJ Com vocês, cara e suenho dos Santos Viada Fiz minha morada no país, só pensava em trabalhar Pra cantar e rir o rosto, que as folhinhas a rir Usa o canto de uma terra chamada o dedo do Pará Traz a Índia, a Orna paraíba Almeida, em suas histórias, suas raízes Temos orgulho de morar aqui Ela que é natural, João Merim, tem 21 anos A Índia, o Ayana, a Paiari, com seus traços indígenas Sua profissão, o carro sustenta em sua canoa no Rio Amazonas A beleza da natureza e a culinária apurada de um povo de tudo, amor e devoção Ritmos e misturas da etnia do Pinambá Ela é a 27ª fearca de Almeida Que é consultora de vendas Sua escolaridade, ensino médio, tem 1,75m de altura Pesa 52kg Sua cor na pele negra, seu sonho Vivem em um mundo de paz e igualdade Seu hobby dançar Seu ídolo É sua mãe Sua frase Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais O verdadeiro campeão É aquele que acredita na vitória Que com seu recolado em canta ao dançar o batuque do carimbó Ela pegou um patrocínio Vinícius Nogueira e Ivão Ferreira Essa é Karen Sweeney Ela é Karen Sweeney Pesca da Pesca, o futebol Não tem pensão Pesca da Pesca, o futebol Não tem chagana, mas eu quero a liberação Não tem curar, eu quero a futebol Não tem curar, eu quero a futebol E aí, uma memória que nem se cura E aí, uma memória que nem se cura Não tem cura Não tem cura Ele não pode Aplausos aí a Ketelyn Ressanto